Música Ora boa noite pessoal, bem vindos a mais um episódio do Lanterna Vermelha Hoje no episódio número 12 do nosso Fantástico Quiz Temos então dois Contra Run e os meus Temos então o David Agostinho e o Jorge Rodrigues Boa noite pessoal, como é que estão? Boa noite Tudo bem, tudo bem Hoje trouxe aqui dois amigos meus Que dizem sim ser os grandes sabichões da história do nosso glorioso clube O Sport Lisboa e Benfica Ora eu vou começar então por apresentar o concorrente à vossa esquerda Temos então o David Agostinho De 40 anos de idade Nascido em Vila Nova de Cacela Conhecido como o Agosto E de profissão engenheiro Do lado direito o vosso acrã Também com 40 anos de idade e também de Vila Nova de Cacela Temos então o Jorge Rodrigues mais conhecido como o Teta E de profissão chefe de cozinha Ora, estão então apresentados os dois concorrentes desta noite Não sei se já tiveram a oportunidade de ver algum quiz Vou passar a explicar sucintamente como é que isto vai decorrer São duas rondas A primeira ronda tem assim 11 perguntas São perguntas alternadas em que só pode responder o concorrente Se acertar terá assim 2 pontos por resposta certa E 0 pontos por resposta errada E o seu adversário não poderá responder em caso de resposta incorreta Já na segunda ronda Também com 11 perguntas Ambos os candidatos poderão responder Assim que a pergunta começar a ser formulada A resposta certa terá assim 1 ponto E por acaso se a pessoa falhar a resposta O adversário terá direito de resposta Ou seja, poderá assim tentar a sua sorte Perceberam pessoal? Certo Vamos lá Estão prontos então? Tudo, vamos embora Vamos começar então por lançamento de moeda ao ar Para ver quem é que vai iniciar E aqui neste programa começa sempre o mais velho Embora tenham os dois a mesma idade O mais velho é assim o Jorge Jorge, cara ou coroa? Eu gosto mais da coroa Ora E coroa, começa então o Jorge Rodrigues Ora, é assim As 22 perguntas estão aqui neste bolo Eu gosto sempre de mostrar Que é para não dizerem que há perguntas quentes E que há perguntas sendo desenhadas Para cada um de vocês Estão prontos então? Vamos Vamos embora Boa sorte aos dois Jorge, primeira pergunta Como se chama a mais recente Plataforma de conteúdos Do Sport Lisboa e Benfica? Epá Não me preparei Não fiz o trabalho de casa Nesse contexto Não sei Benfica Play David Primeira pergunta Vamos embora Isto está complicado de abrir os papéis A que clube foi contratado pelo Sport Lisboa e Benfica Fernando Meira? Fernando Meira? Guimarães Correto Jorge Na última gala do Benfica Quem ganhou o prémio para melhor jogador do ano? João Neves Errado António Silva David Pedro Mantorras Mítico Avançado do Sport Lisboa e Benfica Veio de que clube? Alberto Correto Tem isso Jorge Que guarda-redes sucedeu a São Michel Como número um da baliza do Sport Lisboa e Benfica? Podes repetir? Que guarda-redes substituiu assim São Michel Na baliza do Sport Lisboa e Benfica? Não sei Carlos Bócio Outra grande guarda-redes do Benfica É verdade Colombiano, não era? Não, argentino Olha, David Ainda aqui na mesma temática São Michel despediu-se de todos Num clássico no estado da luz Quem era o adversário Num jogo de pré-época? Num clássico do futebol europeu Então, estás a dar pistas ao compadre? Ah não Ia dizer qualquer coisa belga Talvez standard Não, não, não sei Bayer de Munique Jorge Vamos embora Quarta pergunta Quem foi o técnico responsável pelo 37º título de campeão nacional? Rui Vitória Bruno Laje Bruno Laje Estava a responder Rui Vitória e estava mal ligado de Bruno Laje David Artur Jorge Ao serviço do Sport Lisboa e Benfica Destacou-se por ser Um péssimo treinador Mas um bom Artur Jorge Um bom jogador Qual era a posição? Artur Jorge Não faço ideia Vou arriscar Era defesa direito Lateral direito Avançado centro Grande goleador da história do Sport Lisboa e Benfica Jorge O Benfica Campus É o palco De que mais recente Atividade Futebol feminino não percebido Vou considerar como certa Futebol sénior feminino Oh, sim Ok Vamos embora Quem foi o segundo adversário do Sport Lisboa e Benfica Numa final da Taça UEFA ou Liga Europa? Para mim é essa, não é? É Podes repetir, não ouvi bem Quem foi o segundo adversário na história de uma final da Taça UEFA ou Liga Europa do Sport Lisboa e Benfica? Quem foi o segundo adversário, ou seja, quem era o adversário do Benfica na segunda final da Taça UEFA ou Liga Europa que disputou o Sport Lisboa e Benfica? Sevilha Errado Chelsea A primeira foi contra o Anderlec 1983 Um ano que vocês gostam muito Jorge Quantas Taças Intercontinentais tem o Sport Lisboa e Benfica nas suas vitrinos? Uma Zero David Tu perguntaste quantas tinha Exato Benfica nunca ganhou Então E que nem sequer é perguntas, não tem? É a pergunta Até zero David David Quantas finais europeias disputou o mítico defesa germano ao serviço do Sport Lisboa e Benfica? Duas Três Jorge Sétima pergunta Quantas temporadas disputou Diamantino Miranda de Águia ao Peito? Oito ou onze? Oito Onze 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 David O novo estádio do Sport Lisboa e Benfica foi conhecido pela grande final do Euro 2004 Na qual de mamá memória perdemos contra a Grécia Já o antigo foi mítico de uma grande celebração De um grande combinado nacional Que título ganhou Portugal no antigo Estádio da Luz? Não tenho memória Estou como o Salgado Não tenho memória Campeão do Mundo Sub-20 O Rui Costa a marcar o gol de penalti Jorge Jorge é um sabichão De que província É o sócio número um Do Sport Lisboa e Benfica? Você não sabe Oh Joel Oh Joel De que província O que é o sócio número um do Sport Lisboa e Benfica? Você não sabe Lisboa e Valdez É Algarvio É Algarvio Ai Jorge Ai Jorge É Jorge sim está bem David Existe ténis no Sport Lisboa e Benfica? Como desporto? Sim Existe? Existe Nunca vi na BTV Reclama Faz o e-mail para lá e reclama Jorge Quantos títulos de campeão nacional Tem o Sport Lisboa e Benfica de futsal? Passa bichão Sete Oito Ui Quase gatinhas David Quem foi o primeiro capitão do Sport Lisboa e Benfica no Estádio Novo? É-me doido Podes repetir Quem foi o primeiro capitão do Benfica no Estádio Novo? Ok Luizão Simão Sabrosa Penúltima pergunta da primeira ronda Jorge Para além de ter jogado no Benfica Que mais tem em comum Nuno Gomes e Manis? Não é a mesma mulher Aparentemente Aparentemente Colegas de seleção Colegas de seleção nacional Não Chamam-se os dois Nuno Ribeiro David Penúltima pergunta Moreira Famoso guarda-redes Representou o Sport Lisboa e Benfica Durante 10 temporadas Qual era o seu primeiro nome? Zé Moreira Correto Não é pá Isso está viciado Isso está viciado Jorge Última pergunta da primeira ronda Quem é o maior detentor de ações da Benfica Sato? Não tem quase É o Pinto da Costa Deixa o homem coitado Quem é que detém o maior capital Da Benfica Sato? Não sei O próprio clube O Sport Lisboa e Benfica David Última pergunta Da primeira ronda O mítico jogador Sueco Stromberg Destacou-se do Benfica Em que posição? Correto Esta foi a má sorte É pá Eu vou dizer uma coisa Essas perguntas foram viciadas Ai que eu já me rio aqui Após a contagem dos pontos da primeira ronda Temos então em segundo classificado O Jorge Rodrigues com dois pontos Como é que te viste então nesta primeira ronda Jorge? A minha análise é muito rápida Penso que as perguntas foram Isto é um quilo de sabotagem Claramente Claramente sabotagem Estou aqui um pouco de informação Das primeiras respostas Da primeira fase Portanto sinto-me bastante injustiçado Em relação a isso Em primeiro lugar desta primeira ronda Ficou então o David Agostinho Com oito pontos David como é que te sentiste nesta primeira fase do concurso? Eu sinto-me bem Acho que isto foi limpinho Foi limpinho Ora vamos então recordar rapidamente Como é que vai funcionar esta segunda fase São 11 perguntas Vale um ponto cada uma E o primeiro a responder Se tiver a resposta certa Ficará com a pontuação Se por acaso falhar O seu adversário poderá tentar assim A sua sorte Como é lógico A diferença de 6 pontos Ainda é possível recuperar Por isso desejo boa sorte aos dois Estão prontos? Vamos embora Primeira pergunta Vitor Batista Marcou o seu último golo pelo Benfica E perdeu um brinco Contra que clube? Sporting Cadê-me que te coibra? Não Sporting Correto Segunda pergunta Segunda pergunta Errado Errado Primeiro título europeu Itália? Errado Em Portugal Por muitos na diligenciada A taça latina É o primeiro título europeu Do suporte Lisboa e Benfica Terceira pergunta Xeohan Antiga glória do Benfica Jogou com muitos números Mas qual foi o número Que mais o imortalizou? Oito Errado David Dez Correto Quarta pergunta O adversário do suporte Lisboa e Benfica Na taça intercontinental Em 1962 Foi Real Madrid Errado David Milão Errado Então se é a taça intercontinental Não poderia ser um clube europeu O Santos de Pelé Próxima pergunta Que treinador Era responsável Pelo suporte Lisboa e Benfica Na famosa final De Stuttgart Tem que responder o primeiro? A qualquer um Vamos Eu estou a ver se dá alguma hipótese a Jorge Estou a ser cavalheiro E entretanto estou aqui a pesquisar no Google Vamos Respostas É pá Eu não sei Sinceramente Foi em que ano? 1900 e... Então na voz dizia o ano Até era muito fácil Final da década 80 Princípio da década 90 Por essas alturas Erickson Errado Humberto Errado Tony Sim Sexta pergunta Dominiciano Caven Mítico jogador do Sporting Lisboa e Benfica Ganhou duas taças Nos clubes campeões europeus Mas onde é que ele iniciou A sua carreira? Como jogador de futebol Repete lá o nome Domiciano Caven O Caven Barreirense Errado Estrela da Amadora Lusitano de Vila Real de Santo António Próxima pergunta O Benfica perdeu com o PSV A final de Stuttgart em 1988 Nos penaltis Qual foi o resultado do jogo Durante o tempo regulamentar? 2-2 Errado 1 0-0 Oitava pergunta Na famosa final de Viena O Benfica foi derrotado Por 1-0 Com o AC Milan Quem é que marcou o golo? O Benfica é oもの de Freire ouRichard? vidéos Não sei Errado Jorge Truth Gullit Frank Raycar Ora, vamos então para a nona pergunta Cláudio Canigia jogou uma temporada ao serviço do suporte Lisboa e Benfica De onde é que veio assim Cláudio Canigia antes de estrear pelo suporte Lisboa e Benfica? Parma Errado Ele veio de Itália Vou arriscar, vou dizer da Milan Roma Penúltima pergunta desta última fase Qual é o valor nominal de cada ação da Benfica Sato segundo os estatutos? Quanto é que vale cada ação? Não tenho ações Também não Cinco euros Última pergunta deste concurso Que dois bustos se encontram dentro da famosa porta 18 do estádio da luz? Estou-me a sentir um bocado inculto Dois bustos? Sim Quando entramos na porta 18 atrás da estátua do Eusébio estão assim dois bustos Um de cada lado Cosme Damião Estou-me a sentir um bocado inculto E? 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 Não me lembro de um outro nome Errado David Não sei Miklos Feher e Bela Gutmann São os dois bustos que se encontram no Estádio da Luz Quando entras na porta 18 Duas pessoas húngaras bastante famosas da nossa história É assim Após a contagem final dos votos Temos então em segundo lugar neste quiz número 12 Jorge Rodrigues com dois pontos Como é que te viste assim neste concurso Jorge? Tem que voltar a estudar um bocado mais pelo Benfica E vejo que a internet chega mais rápido e às quatro estradas Porque o David consegue fazer pesquisar as respostas mais rápido do que eu Ai David Tu foste assim o grande vencedor deste 12º concurso do quiz Lanterna Vermelha Como é que te sentes? Assim bem Principalmente ter derrotado o Jorge Ter humilhado o Jorge É mais que tu Ah é assim Infelizmente é uma ronda eliminatória E temos de dizer assim adeus ao Jorge Rodrigues Para fechar malta querem dizer alguma coisa? Jorge? Olá Sinto-me feliz por ter ganho aqui o David Pronto ao menos é uma pessoa muito mais culta do que eu Tem muito mais tempo para estar atento a ler as notícias A vida dele social permite-lhe mais tempo para poder pesquisar e ler e estar culto Passa muitas horas no pequeno almoço Tem mais tempo para ler os jornais E anota-se Foi evidente a vitória Claramente sem discussão Parabéns David Pimpinho David para despedir É assim olha pessoal Isto é um concurso semanal Para a semana temos então nova ronda eliminatória O David passa assim à próxima fase Quero relembrar que são 32 concorrentes E na próxima fase teremos então 16 também eliminar por forma nocaut Uma boa noite para todos e viva o suporte Lisboa Benfica Boa noite Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri